Olá amigos, sejam muito bem-vindos a Classific Carros e agora eu vou apresentar para vocês esse Peugeot 207, ano 2012, motor 1.4 flex que está à venda aqui na Classific Carros. Carro completo, compacto, para você que quer economia e versatilidade por um ótimo custo-benefício. Ele conta com pneus aro 13, desculpe, rodas aro 14, pneus em boas condições, detalhes como esse você só vê aqui na Classific Carros. Vamos para a parte interna, ele oferece um bom acabamento, bancos em tecido. Temos aqui ajuste de altura do banco do motorista, acabamento em tecido nas laterais. É um carro completo, som MP3 com pendrive, ar-condicionado, ar-quente, limpador e desembastador traseiro, câmbio manual de 5 velocidades, temos ainda aqui o controle dos vidros elétricos dianteiro. É um carro completo, com pouco mais de 100 mil quilômetros, muito bem conservado. Para você que quer economia, motor 1.4 flex, que não deixa também o desempenho a desejar, que é um ótimo desempenho para um carro compacto. Esse Peugeot 207 está vindo aqui na Classific Carros, você pode acessar o nosso site, vocêdecarro.com e conferir mais detalhes. Inclusive, o preço do veículo está em nosso site. Os vidros traseiros são manuais. Temos aqui o acabamento do puxador da porta cromado, similar ao aço escovado. É um carro completo, de qualidade, ótimo custo-benefício. É um Peugeot 207. Acesse agora o nosso site, vocêdecarro.com e negocie esse carro diretamente com o proprietário. Se você precisar fazer troca ou financiamento, nós fazemos também pela loja. Só aqui na Classific Carros você vê detalhes como esse. Carro e sua qualidade total. Também oferecemos troca e se você precisar financiar, nós fazemos a simulação. Acesse agora o nosso site, fale com um dos nossos consultores e não perca negócio. Peugeot 207 que está vindo aqui na Classific Carros. Nosso telefone é o 1932436665. Tire suas dúvidas, fale com a gente que aqui dá negócio. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Tire suas dúvidas.